Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E esse galera me deixe a vocês ó se vocês que estão aí estão de visita galera se inscreve no canal Se inscreve no sininho galera pra vocês e receber as notificações aí do vídeo galera Vamos aqui vamos aqui estamos aqui na batalha na batalha aqui rumo aqui arena 6 Galera eu confesso a vocês que eu já cheguei aí nessa arena mas não estou conseguindo se firmar lá em cima Todavia eu caio vou para baixo ali ó mas deixa eu ver aqui ó quero mostrar a vocês isso aqui ó Eu já cheguei ali ó é 1762 troféus e não consegui manter isso aí Então eu estou caindo toda a vida eu estou caindo ali da arena 6 galera eu estou vindo novamente aqui para a arena 5 Então a 5 temos aqui alguns baús aqui para abrir temos aqui ó 1686 troféus ali Bora tentar, bora tentar entrar aí nessa arena aqui nesse vídeo Olha lá tem alguns baús aqui eu vou abrir primeiramente esses baús prata aqui só vem cartas catinguintas aí Cartas fiosas aí a gente não curte muitas cartas que vem aí só é só é mesmo aí Algumas cartas para gente evoluir algumas cartas fiosas ali Pronto, cartas normais aí pronto não vem nada interessante O mais interessante que tem aqui agora Nossa a gente tem um baú aqui gigante que eu ganhei aqui em uma batalha Está fazendo uma batalha e ganhei aqui o baú gigante Mas não vou abrir agora eu quero tentar subir aí para a arena Como é que se diz? Arena 6 não? É, arena 6 para a arena 6 para tentar abrir esse baú lá Para ver se pode vir mais coisa lá na outra arena E também temos aqui o baú aqui ó do clã aqui para abrir Mas bora tentar fazer essas duas batalhas aí Bora ver se ele consegue chegar lá na outra arena Bora aqui ó Aqui na primeira batalha aqui vai ser aqui na batalha aqui no push aí Vamos que vamos Bora ver que boa Carregou rapidão aqui já é uma boa Já quando começa assim rapidão eu gosto E as vezes ele não consegue a vida Mostra, mas vem pegar no nível 7 Nível 7 é chato Pense no carinha chato Bora começar aqui botando aqui nossa bruxa aqui logo aqui atrás Bora ver como é que ele vai O que que ele vai fazer Olha a gente se der a gente coloca aqui nosso Nosso pecão aqui Bora ver se Nossa congelou Quando o buga sim É, mas ele botou ali A bruxa e o gigante ali A gente bota aqui nosso pecão Bota aqui ó nosso Nossa ele Voltou para Mas beleza Até que deu um pouco de bom ali Bora botar aqui Nosso servo desse lado aqui ó Ele vai tentar defender Nossa a bruxa tomou a frente Aí não A bruxa não era para ter feito isso não A bruxa tomou a frente E ficou levando o dano ali Não foi muito bom ali O que aconteceu ali não Não foi muito bom Porque nossa peca Era para Ter assassinado Era para ter levado Aquela torre dele ali E não deu certo A bruxa pegou Ficou Tomou a frente ali Bora botar aqui Nosso mosqueteiro desse lado aqui Ele botou ali O cavaleiro Vai Droga Não pensava Eu não vi Ele botou no cavaleiro Mas beleza A gente conseguiu ali Dar conta do cavaleiro ali Bora esperar Bora ver o que ele vai fazer Bora ver o que ele vai fazer A gente está se precipitando ali Nos jogos Tem um foguetão hein galera Ele vai querer tentar Eu ficar tirando Daninho E daninho E daninho Da nossa torre ali Para depois levar no foguetão Mas beleza Bora Bora ver aqui O que ele vai fazer Bora deixar esperar Nosso elixir ali Encher Bora esperar ali Beleza Elixir cheio Bora botar aqui Nossa bruxa Bora tentar aqui Um combo desse lado Agora Bora tentar O combo desse lado Bora botar aqui Nosso pecão Aqui ó Esperar um pouco Encher ali O elixir da gente ali Mas para marcar a bruxa Não estou na frente De novo Bruxa Não estou na bruxa Por que Bora botar aqui Nossos Nossos Coisa dos Coisa ali ó Pô Pecão contra pecão ali E o pecão dele Levou melhor O pecão dele Foi muito melhor ali Aí a gente bota aqui Nosso bebê dragão Aqui para segurar um pouco Ali ó E ele levou ali Nosso Bota aqui O exército esqueleto Aqui E bora botar aqui Nossos Nossos coisas aqui ó Para levar essa bruxa dele ali Pronto A gente conseguiu se Desvencilhar muito bom ali Do Coisa dele Bora botar aqui Nossa bruxa Bora botar aqui Nossa Coisa aqui ó Para tentar levar Esse dragão Esse gigante dele Porque ele está Ele está tentando Fazer um combo De dois lados Bora botar aqui Nosso pecão Desse lado aqui E bora botar também Nosso exército esqueleto Aqui ó Para levar rapidão Aqui o O gigante dele Aqui ó Senão a gente vai levar Um dano terrível ali Beleza Vamos botar aqui Nosso também Bebê dragão Desse lado aqui E aqui a gente bota E aqui a gente bota Nossa mosquiteira Desse lado aqui ó A gente levou Fácil a bruxa dele ali Nossa Eu nem percebi Ele botou ali O Filha da mãe Eu não vi Eu não vi Ele botou ali O Cavaleiro Cavaleiro É Cavaleiro Não é o príncipe Já veio o cavaleiro Cavaleiro não é o príncipe Mas beleza Bora Bora tentar ali Ganhar para eles ali ó Quem derrubar Primeiro a torre Leva Quem leva A torre primeiro Leva ali ó Vamos botar aqui Nosso bebê dragão Desse lado Vamos botar aqui Nossa mosquiteira Também a gente tá Vou com tudo pra cima Vou com tudo pra cima deles ali Bora tentar ganhar Para eles ali ó Levando ali Aquela torre dele ali Beleza Ele botou aqui o Boros A gente conseguiu ali Levamos a torre dele ali Ele ia colocar ali O O príncipe dele Mas a gente ia levar ele Porque Já estava abrindo ali A carta dos Dos nossos Esqueletos Beijo A gente começou muito bem aqui Começamos com a vitória Bora ver se ele consegue ali Bom Acho que a gente está aí Na próxima arena Subimos de arena Muito bom Então bora aqui Abrir aqui o nosso baú A gente subir aí Para a arena 6 Tomara que ele consiga ficar Nessa arena aí Porque tá difícil Tá muito difícil Da gente permanecer nessa arena Bora aqui abrir nossos baú Vou abrir aqui ó Primeiramente aqui O baú De madeira aqui ó As vezes vem carta boa aqui Mas dessa vez não veio É só teve uma Bora aqui abrir também Esse baú gigante Agora Mas primeiro Eu vou deixar o baú gigante Por último Bora abrir aqui o baú Da coroa aqui Bora ver o que vai vir No baú da coroa Beleza Quatrocento e pouco de ouro Três gemas Um boteiro Deixa eu ver Que eu teve aqui Aquela cabana Dos bárbaros Quarenta e poucos Bárbaros Bom Pecão Vem ali pra gente A gente pode Evoluir nosso bacão Para o nível 2 Muito bom Eu gostei dessa carta aí A gente está precisando Muito de uma carta Carta nova ali Bora ver aqui Agora Bora abrir aqui O baú do Kran Agora aqui Abre o baú do Kran Bora ver Quarto carta Vem ali Três e poucos Sexta e sessenta e ouro Zap Vem ali Até já que eu não uso Vem ali o corredor Quanto eu vou ter Eu era pra usar Eu não uso E vem aqui Carta épica Que é aqui Esqueleto Beleza Bora agora abrir aqui O baú gigante O baú gigante Esse baú gigante Custa Deixa eu ver aqui ó Aqui não É aqui ó Esse baú custa Trezentos e oitenta Amoeste Galera Eu ganhei Eu ganhei um jogo Uma jogada E ganhei aqui O baú gigante Bora aqui abrir ele Bora ver o que vai vir Vai vir Primeiramente Vai vir um bocado de ouro Quatrocentos e oitenta De ouro ali Vem ali O goblins Oito De goblins Vem aqui Uma carta Épica ali Veneno A gente não tem esse veneno Já é uma carta nova Vem aqui o canhão E a última carta É o mago A gente pode evoluir Nossa trinta e dois Mas nossa galera A gente pode evoluir Nosso mago aí Muito bom Eu uso o mago Estou usando o mago Ultimamente Vou botar ele aqui Não Vou deixar ele Depois a gente evoluir Ele aí para o nível Que ele vai Ou vamos evoluir Porque eu vou usar ele Depois também Para a gente tentar Permanecer nessa arena A gente pode levar ele Para o nível Do três Agora nível quatro Nossa mago ali Está fortinho Já é uma boa Ali para a gente O outro aqui As duas escadas Que a gente não tinha Beleza Bora fazer mais uma jogada Aqui O vídeo está um pouco Grandinho Então Bora tentar permanecer Ou a gente Faz aqui Uma batalha Nesse Coisa aqui Eu não sei Bora fazer uma batalha Dois versus dois Aqui Bora ver aqui Um jogo rapidão Aqui Bora ver o que vai aparecer Ali Bora ver aí O que vem A gente vai com o mesmo Tec Ali Que eu vi Usando ultimamente Nem lembro se eu mostrei No começo do vídeo A você Mas beleza Vocês podem vir aqui Bora esperar Ver o que vai fazer Bora mostrar aqui Nosso companheiro Que a gente vai botar aqui O bebê dragão Beleza Ele botou a bruxa Do outro lado Bora botar nosso bebê dragão Desse lado aqui E aqui a gente bota aqui Nosso exército esqueleto E botamos aqui também Nossos servos Agora deixa Deixa a coisa ali A gente vai levar O pecão dele Ou não Não vou levar O pecão dele Bora botar aqui Nossos servos desse lado Bora botar aqui Nossos Coisa aqui Para tentar levar O coisa dele ali Bom A gente foi muito bem Na defesa Quase muito bem Ele deu um dano Muito época ali Também na nossa dor Mas a gente conseguiu Levar a torre deles ali A gente não né Eu e nossos companheiros ali Se também não fosse Nossos companheiros A gente não ia conseguir Levar Bota aqui Nossa mosqueteira Desse lado aqui Para se proteger Dos servos Ele botou ali Nossa mosqueteira Ele vai levar Nossa Ele botou ali A gente não tem como Se defender aqui Desse coisa Bom Bota nosso bebê dragão Aqui Bora ver se ele consegue Ele vai levar A torre dele Da gente ali Já era tempo Eu sabia Que ele ia levar Vou botar aqui O nosso exército Para ajudar aqui Nossa mosqueteira Aqui Se nosso for rápido Nossa Demorou Dois anos Mas beleza Saiu ali nossos Esqueletos Levou a nossa Coisa Ele botou ali A bruxa ali Beleza Bora esperar aqui Encher nosso elixir Aqui Para ver o que a gente Consegue fazer ali Vou deixar encher nosso elixir Vou botar aqui Nosso pecão Bota nosso pecão Aqui ó Bora fazer um combo Se o negócio for rapidão É Eu acho que não vai dar tempo Então vou botar desse lado Aqui nosso pecão Bora lá Metendo a espada Aqui ó No príncipe dele E vou botar aqui Nossos Coisa ali Vai Espírito de fogo É pronto Muito bom Praticamente Já levou ali A torre dele Bora agora Se proteger Aqui dessa bruxa Temos aqui A bomba Aqui A bola de fogo Já veio Bom Passei Passei um 4 dias Sem jogar E Voltei assim Esquecendo e tudo Bora botar aqui O nosso Horda de selva Mas beleza Conseguiu levar ali Nossa Só fiz botar Só fiz botar mal ali E ele botou novamente Ali A bola de fogo Dele ali Bola de fogo não Nossa Tô vendo coisa Bola de fogo não O Quando você diz O Posso até esquecer o nome Do negócio Tá o nome do negócio Tô esquecendo Tá aqui nosso O balão dele Acertei agora O balão dele Ele botou o balão dele Ali A gente leva ali O facinho dele O príncipe dele O príncipe é o príncipe Deve ser o príncipe O príncipe É o cavaleiro O cavaleiro É o príncipe Eu não sei Beleza Ele quer todo jeito De levar aqui Essa coisa De a gente Bora lá Bota aqui Nossa rada de selva Aqui Uau A gente tá se defendendo Bem demais Ali Vamos botar aqui Nossa Seteira aqui Pra proteger Ali Bom A gente conseguiu Se defender Seis segundos A gente consegue A vitória Levando a vitória Pra casa Não dá mais tempo Pra botar aqui Nossa bola de fogo Ali Só pra tirando Não deu tempo De a gente soltar A bola de fogo Beleza Bom jogo E Joinha pra ele Muito bom ali A gente consegue Duas vitórias Aqui no vídeo Agora tem que fazer A terceira 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 coisa Bora aqui A gente ganha O pau de ouro Aqui Bora aqui Uma mais uma vitória Bora A gente consegue Mais uma vitória Aqui Não puxa Ali Agora Bora ver ali No ponto de agente Vai agora jogar Pela nossa Arena Nossa Arena 6 Bora ver se ele consegue Aqui Nossa Já fazia besteira Ali Apertei ali No emoji Sem querer Bora Vou começar Aqui Botando nossa Bruxa Aqui Eu acho que ele vai Começar Vindo no combo Volta aqui Nosso bebê dragão Desse lado Já pra sair Dando dano Ali no gigante Vou botar aqui Nossos Espírito de fogo Ele botou ali Pra deixar o Bebê dragão Focar ali Na coisa A gente leva Aqui A coisa dele Ali A gente foi bem Fomos bem Ali A gente fez um combo Muito bom Contra ele A gente pode levar Essa vitória Pra casa A gente começou Muito bem Pra botar aqui Nossa mosquiteira Aqui A gente já faz A defesa Aqui Nosso Exército de esqueleto Já está Tem um bom dano Ali na torre Dele Contra ali O master Não sei o que É o nome dele Não quero nem saber O nome Eu quero fazer Bora tentar Botar aqui Nossa Nossa Bruxa Aqui Desse lado Aqui Nossa Ele focou Já na bruxa Eu acho que Dá pra levar A torre dele Ali Já fizemos um bom dano Vamos botar aqui Nossa bola de fogo Nossa Ele vim com tudo Ali pra cima Da gente Vamos botar aqui Nosso Espírito de fogo Aqui Pra levar Essas Coisas dele E bora botar aqui Nosso exército Esqueleto Deixa o Coisa dele Focar ali Vai Vai Esqueleto Vai O exército Esqueleto ali Se a gente levar Nossa Ele vai levar A nossa torre Vai levar A nossa torre O bebê dragão Dele ali Vai levar A nossa torre Mas a gente Pode levar A torre dele Após não temos Levar Aqui Vou botar aqui Nosso Mosquiteiro Aqui E não foi muito bem Porque ele botou Ali O Coisa deles Ali Beleza A gente vai ter Que levar Essa torre Na bola de fogo A gente Tem que levar Na bola de fogo Botar aqui Nosso Bebê dragão Aqui Pra tentar Levar ali A hora de serve Dele Já está Dominada Beleza Vamos jogar Nossa bola de fogo Aqui A gente já Começa Jogando a bola De fogo Ali Ele botou Ali O corredor Daquele lado A gente tem que Se proteger Do corredor Vamos botar Aqui Nosso Beleza Ele ganhou Já ganhamos É assim Três coroas Pra casa Mais três coroas A gente consegue Mais uma vitória Três vitórias Aqui no vídeo Nossa Faz muito tempo Que eu não consegui Isso aí Mas beleza Em vídeo Consegui Três vitórias O vídeo está Muito grande Já vai estar Indo ali Para os Treze minutos É Treze minutos Ali de vídeo Mas a gente conseguiu Algumas vitórias Está quase ali Liberando Também ali O nosso Outro baú Da coroa Então é assim Conseguimos aí Três vitórias Conseguimos subir Aqui para Arena Arena 6 Estamos ali Com setecentos e quarenta Trofés Em vídeo Muito bom A gente subir Em vídeo A gente já tem Aqui Esse negócio Aqui A gente já tem Ali Acho até Me esqueci O nome Disse Bora Vem aqui Achear Bruno Aqui galera É o Deixa eu ver Aqui É o Coletor Delixir Beleza Coletor Delixir Isso aqui É um Morteiro Beleza Depois eu vou Vendo essas cartas Aí Para a gente Não ficar Se esquecendo Eu passei Quase uma semana Sem postar Vídeo De Clash Royale Por isso Que eu estou Esquecendo O nome Das cartas A gente já Pode Evolver Aqui Nosso Pecão Aqui Para o Nível 2 Galera Pua Nosso Pecão Nível 2 Já De feito Isso Entre mais De conseguir Vitoria Isso é O que importa Nossa 12.860 De vida Galera Nossa Pecão Tá Muito Fortão Ali Mas Beleza Eu vou Ficando Por aqui Galera E Esse Galera Vou Ficando Por aqui Pedindo Deixe Se inscreva No canal Deixe Do Like Compartilha Na rede Social Galera Deu Seus Amigos E Até O Próximo Vídeo Fui